E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o tio, e no vídeo de hoje galera, eu tô aqui novamente E dessa vez galera, eu tô sem muita enrolação aí né mano, vamos direto ao assunto, vamos direto ao ponto mano Eu tô trazendo... Caralho, tem um cara aqui, o cara tá ali mano, nozão viu o cara Eu vou direto ao ponto né mano, é uma coisa que vocês pedem tempo pra caralho, é uma coisa que eu tenho vontade de fazer um tempo também Que é aquela parada das dicas, então galera, esse vídeo aqui não vai ser passado nenhuma dica, não vai ser passado nada É só um vídeo pra comentar, como é que mais ou menos vai funcionar sério pra vocês também poderem opinar né Caso vocês tenham uma opinião tipo, faz assim, acho que assim ficaria mais legal né E a gente poder fazer uma coisa que funciona pra todo mundo Acho que pra começar né, todo mundo sabe que eu faço vídeo pro youtube Caralho mano, meio óbvio né, tipo, porra, todo mundo sabe que eu faço vídeo pro youtube Todo mundo sabe que eu jogo competitivamente, eu já participei de presencial, já participei de tudo Então, ao meu ver, assim, eu não quero aparecer... Caralho, por que que eu dei o meu scope? Por que? Eu não quero aparecer, no caso, superior a alguém ou me achar melhor que a... Caralho, o cara deitou... Nossa, eu sou bem fraquinho de sniper Não quero me achar superior a alguém né, eu não quero que ninguém imagine isso Só que eu conheço bastante coisa, eu sei bastante coisa, já joguei campeonato pra caralho Já tenho 18 títulos só no Warface em 2 anos mais ou menos de jogo Eu não tenho por que me mostrar pra cima disso O que eu quero é ensinar, porque o meu principal objetivo, eu acho que é fazer o Warface crescer Fazer ter mais time competitivo Uma coisa mais animadora pra galera do competitivo é ver gente que jogava copy antigamente Chegou na patente 70 lá, a patente Warface Hoje tá jogando competitivo, hoje tá tentando... Ai, tem uma mina Hoje já tá tentando aí, né, criar um time competitivo e, sei lá, não vou nem dizer sair do copy Mas é, jogar, competir, blá 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 Que eu acho que é a coisa mais, tipo, mais da hora de um jogo, tá ligado? Eu jogo pra competir Tem esse senso de competição muito grande Mas bom galera Sobre essas dicas, esse aqui é só a introdução, né Pra vocês saberem, como eu já falei, pra vocês saberem como é que vai funcionar Pra vocês darem opiniões de como vocês queiram que funcione também, né Porque eu acho que melhora pra caralho Eu acho que tu só pode melhorar pra caralho quando tu... Quando tu fala... Caralho, caralho Quando tu tem alguém falando assim, ó É assim que faz, mas a pessoa... Caralho, nossa irmão É tipo assim, como é que eu vou explicar? Sabe aquela aula chata? É um exemplo isso Sabe aquela aula chata, mas que o professor, ele ensina de um jeito que tu gosta Um jeito daura Caralho Pois é, mano Acho que quando isso... Meu Deus do céu Nossa, eu mereci, eu mereci Sabe aquela aula chata que quando o professor ensina de um jeito da hora e tu aprende? Pois é, é mais ou menos isso que a gente vai tentar... Que a gente, né? É que a gente, porra Porque todo mundo vai fazer isso junto Que a gente vai tentar fazer E tipo, pra melhorar num total E blá 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 Eu já tinha prometido a fazer essa porra Uns 200 anos atrás, ele ficava só enrolando vocês pra caralho Eu acho que é... Como eu já falei, né? Eu acho que é muito importante isso Pra melhorar o competitivo do jogo E tudo mais Eu acho que... Ai, 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 ai Tem muita gente que tem interesse Mas ela não tem aquela... Aquele pontapé inicial, tá ligado? Não tem aquela... Tipo, aquele empurrãozinho Que necessita de falar assim Ó, vai É assim que faz Caralho, mano É assim que faz Segue esse caminho Acho que a maioria da galera Ela não tem isso Nossa, o cara vai tomar no cu, caralho O cara tá puto, cara A galera, ela não... Nossa senhora, eu errei Não tem muito essa... Esse apoio, digamos Deste modo Mas, bom, galera Como eu falei pra vocês Antes de jogar o competitivo Já fiz tudo essas porra aí Eu tenho grande experiência Eu sei bastante coisa Vocês, muitas vezes Podem saber muitas das coisas Que eu vou ensinar Tipo, a coisa que eu vou pedir pra vocês É não dar rage Nem não dar rage Mas, tipo, falar Porra, já sabia disso Tipo, caralho Tem vezes Tipo, ninguém sabe tudo Óbvio Eu sei bastante coisa Mas eu não sei tudo O foco é... O foco principal De uma série Desse modo É ensinar desde o começo A pessoa A jogar A conseguir Eu acho que A principal coisa, cara Hoje É tipo, mira Mira Muita gente acha Que tática ganha jogo Óbvio Tática ganha jogo Mas pra uma tática Ela ser bem executada Ela tem que ter muito dedo Tem que ter, às vezes Muito entrosamento Na equipe Muita comunicação E são tudo coisas Que a gente pode adquirir sozinho Eu, por exemplo Eu não Adquiri muito dedo Óbvio Que é sozinho Tipo Só que entrosamento Já vem com a equipe Tem muitas dessas Coisas básicas Assim Que muita Caralho O cara botou Uma mina terrestre Na marotês Ali mesmo Pô Só tem cryor Nessa classe Eu gastei uma cryor Pra tirar uma mina Gênios Nossa Nossa Muitas coisinhas Que a gente acha Que não afeta em nada Mas que na verdade Afeta E muito Então Todas as dúvidas Que vocês tiverem Eu vou pedir pra vocês Passarem pra mim Que eu já vou Caralho Que eu já vou Eu vou mais rápido Porque eu Cacete Que eu vou mais rápido Que eu puder Eu vou fazer um vídeo Fazendo Um vídeo Esclarecendo essa dúvida Ou ensinando alguma coisa Diferente O que eu tiver em mente Também Que eu já tenho aí Pelo menos uns 3 vídeos Em mente De algumas coisas Sobre comunicação Mira Ajuste Sensibilidade Essas paradas aí Que muita gente Treta pra caralho Pra conseguir Eu acho que é um ponto Importante É um ponto Que ele tem que ser ajustável Tipo É uma coisa que Querendo ou não Ela muda E bastante Na gameplay Tanto do time Como na gameplay Sozinho Quando eu jogo Gameplay sozinho Tipo jogar sozinho Tá ligado Gameplay em time Jogar em time Acho que essas coisas Querendo ou não Elas mudam bastante Eu acho que elas tem que ser Relevantes E E a galera tem que estar ciente Do que pode ou não mudar E tudo mais Mas então galera Essa aqui é a sua introdução O cara ali Essa aqui é a sua introdução Dessa nova série Dessa série de dicas Especialmente pro competitivo É tipo Vai ser bastante coisa Focada em PTB Implante de bomb Em Saber a hora de entrada Saber o que o inimigo vai fazer Entre outras várias coisas Pode ser uma série Muito mais elaborada É óbvio Vamos ver como é que ela vai Como é que ela vai ser pra frente Quem sabe depois aí Eu trago vídeos com o clã Também analisando Alguma jogada Tipo Pegando de uma De um ângulo diferente E tudo mais Isso tudo São coisas pro futuro Mas galera Esse aqui vai ser o foco 100% Ai meu Deus Vai ser o foco 100% aí do canal Hoje Que vai ser essas dicas Pro competitivo Esse é o foco Total do canal Hoje Cara Porque eu acho Que o competitivo Ele tá em alta crescência Eu acho que eu tenho o dever De ajudar ele a crescer junto Tá ligado Acho que é um dever Meu também Isso Acho que é um dever De meio que todo mundo Caralho Tem um cara por aqui É um dever de todo mundo Isso Então eu acho que Daqui pra frente É só bola pra frente Daqui pra frente É só bola pra frente O principal Caralho Eu acabei de falar a palavra Esqueci O principal foco O principal foco Do canal Hoje Vai ser esses vídeos De dicas pro competitivo Junto com Com o clã War Moments Igual meu Intact faz Igual o Bullets Faz também Igual Acho que o Robin Faz também Uma galera Faz Sei lá Caralhado de nego Price também faz A galera Que faz Eu também vou fazer Vou seguir O mesmo padrão De nome Mas é mais Pra depois Também poder ter Essas jogadas Pra dar uma estudada Nelas E mostrar pra vocês Mais ou menos Qual é a visão Que a galera Que joga Competitivo Há mais tempo Ela tem Sobre alguma Jogada Sobre alguma Coisa Do gênero Mas então É isso aí Galera Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Isso aqui É só a introdução Das dicas Pro competitivo Eu espero Que vocês acompanhem Espero que vocês gostem Espero que vocês Principalmente Entendam Entendam tudo Que eu vou Estar falando Pra vocês Tentando passar Porque eu acho Que essa Essa seria A coisa mais Importante Seria A melhor Coisa Seria a melhor Retribuição Que vocês Poderiam dar Pra mim Eu quero ver Muita da galera Que já jogou Bastante Copa Eu não tenho Preconceito Contra Copa Tem de boa Quer jogar o Copa Não tem problema Nenhum com isso Mas eu quero ver Muita da galera Que já jogou Copa Igual eu já vi Se transformando Em grandes jogadores Competitivos Como muitos Já fizeram Mas é isso aí Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa o like Favorito Se inscreve no canal Fica tranquilo Que esses vídeos Vão ser o mais rápido Que eu puder Agora eu tô em cima De data de campeonato Então eu tô treinando Bastante em skill Individual Então eu tenho Bastante tempo Pra gravar É de boa Pra mim gravar E treinar Mas é isso aí Valeu Valeu Fui Até o próximo vídeo Tchau